Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje nós vamos fazer aqui esses docinhos maravilhosos que é um vermífago caseiro em forma de doces em tabletes. Tá bom? Fica ligadinho aí no vídeo, vou passar a receitinha. Hoje a nossa receitinha vai ser de hortelã. Olha essa hortelã como está com as folhas enormes, muito linda. Eu adubei ela com esterco de galinha. Gente, hoje a receita vai ser balinha de hortelã. Vou colher aqui algumas folhas. Eu vou colher, gente, só as folhas, porque elas estão grandes. Então, vou pegar somente as folhas. Vamos pegar aqui um punhado de folhas para a gente fazer a nossa receita. Pessoal, então chegou a hora de a gente fazer aqui o doce das nossas hortelãs. Que vai ser balinhas, vamos dizer assim, docinho de hortelã. É uma receitinha que vai combater vários tipos de verme. Então, é uma receita vermífuga. Eu tenho aqui, né, os hortelãs que eu peguei, lavei bastante, tem bastante folhas. Vai ser batida aqui no liquidificador. Para essa receita aqui, eu vou usar duas xícaras de leite. Vai ser feito com leite. Mas, se você for fazer e não quiser colocar leite, pode fazê-las. Pode fazer a receita simples, só com água. É, duas xícaras de leite, duas xícaras de açúcar. Aqui, eu vou bater o hortelã. Então, a gente vai colocar o hortelã e vai triturar bem aqui esse hortelã. O açúcar, gente, eu vou colocar ali na panela para ir já derretendo lá. E assim que eu bater, eu já despejo junto. Lembrando que você precisa usar uma panela mais grossinha para não queimar muito o fundo. Vou colocar aqui as duas xícaras de açúcar. E vamos ligar o fogo. E aqui no liquidificador, vamos bater o hortelã. Bateu bem, vamos levar na panela. Aqui está o batido do hortelã. Vamos misturar aqui, ó, no açúcar. Essa é uma receita caseira, simples. A minha mãe fazia quando eu era criança e eu vim compartilhar hoje com vocês. Agora é só pegar uma colherzinha de pau. Misturar de vez em quando aqui, até formar aqui o nosso doce. Vai ficar uma delícia. A criançada vai amar esse doce. Começou a ferver aqui a nossa mistura do doce. Aí é interessante ficar cuidando, né, para não derramar. Sempre vim mexer, porque agora ele vai ferver aqui, vai cozinhar em sua hortelã e vai secar. Então, pessoal, aí você mexe direto, abaixa o fogo, senão derrama. Então, pessoal, vou colocar o doce assim, ó, numa travessinha de vidro. Mas você pode colocar no mármore, pode colocar numa forma de alumínio também. Olha como já está ficando aqui o nosso doce. Já começou a engrossar. E a gente vai mexer aqui até ele secar mesmo, assim, começar a soltar da panela igual a um doce mesmo. Depois que ele já começar a soltar da panela, a gente vai colocar ali na forma. Não demora muito. Eu vou deixar no fogo alto para secar mais rápido. Se deixar no fogo baixo, vai ficar um tempão aqui você com esse doce na panela e não vai sair logo. Então, eu aumentei o fogo e eu estou cuidando. Porque ele já parou de subir, né? Agora, se ele no início começar a subir muito, querendo derramar e você abaixa o fogo. Gente, ó, como já secou bastante, agora a gente tem que estar mexendo direto para não queimar no fundo. Pessoal, já está chegando no ponto nosso doce, ó. Já secou bastante. Tá? Então, agora, a tendência aqui é só ir secando. Eu coloquei aqui, ó, uma xícara com água para a gente fazer um teste, ó. Você pinga lá. E aí, você vai lá e pega docinho, ó. Ele ainda está ficando mole, né? Quando esfria. Gente, o sabor está uma delícia. Ó. Está ficando firminho já o docinho. Hum, está uma delícia. Então, ó, já está chegando o ponto. Não pode parar de mexer que está agarrando o fundo. Não mexer aqui, já vou despejar ali na forma. Começou a grudar no fundo, porque eu parei esse pouquinho. Gente, ó, já começou a desgrudar do fundo da panela, ó. Já está no ponto, tá? Só vou dar mais uma mexidinha aqui e despejar lá. E aí, tem que espalhar rapidinho para não secar. Pessoal, o doce ficou assim, ó. Quase não deu tempo de eu mostrar para vocês, porque ele começou a secar bem rápido. Ó, já até tirei uma lacinha aqui. Então, gente, quando ele desgrudar da panela, você tem que tirar logo, colocar na forma, porque senão depois você não consegue nem abrir ele. Está bem sequinho, ó. Agora aqui, gente, é só cortar os tabletinhos. Deixa eu fazer o tamanho que você quer. O docinho, ó, ficou bem seco, porque ele chega a estar quebrando, ó. Eu demorei em tirar, tinha que tirar mais rápido. Ó, dá para quebrar ele em quadradinho. Tabletinho, mas o meu aqui, vamos ver se eu vou conseguir cortar quadradinho. Está meio difícil. Ó, daí você pode servir os pedacinhos. Eu vou cortar aqui e mostrar para vocês como vai ficar. Oi, pessoal. O nosso doce ficou assim. Nosso docinho de hortelã. Gente, essa aqui é uma ótima receita para combater os vermes intestinais. Se você ainda não experimentou, experimente fazer aqui essas balinhas de hortelã. Elas ficam assim, esverdeada. Olha, fica bem bonita e bem saborosa. Na verdade, aqui saiu um docinho de leite com sabor de hortelã, porque foi feito com leite. E essa receita, gente, você vai combater aí os vermes intestinais. Então, aqui está uma receita caseira de vermífico natural. Então, pessoal, aqui está pronto o nosso docinho de leite com sabor de hortelã. Na verdade, é uma receita de hortelã. Eu coloquei o leite, mas aqui você pode substituir o leite por água, se você não tem costume de usar leite. Então, faça isso. Coloca a água no lugar do leite que vai dar certo também. E se você quiser que o processo seja mais rápido na secagem, ali na fervura, coloque só uma xícara de água, porque eu coloquei duas de leite. Aí ele vai demorar um pouquinho mais, mas deu aqui, ó. Um doce delicioso. Então, pessoal, essa aqui é a nossa dica de hoje. Vermífico caseiro, uma receita de hortelã caseira, que vai ajudar a combater os parasitas intestinais. Ele é também anti-inflamatório. Então, está aqui uma receita maravilhosa para você, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito e está chegando agora, deixe aí o seu joinha, compartilhe o vídeo, deixe também o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? A sua opinião é de suma importância para nós, tá bom, gente? Clica no sininho para ativar as notificações que você receberá quando a gente colocar os vídeos no canal. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho